Bem, agora passamos à pauta, então, da nossa reunião um pouco ordinária. Sou o sítio-secretário que chama o primeiro item da pauta. Bom dia a todos os presentes, aqueles que nos assistem pela internet. Antes de informar a ordem de deliberação, informo que o item de número 3, o voto do item de número 3 ainda está passando por alguns ajustes, e como tem pedido de preferência, informo preliminarmente que ele será encaixado na ordem, então logo o voto estiver disponível. Informo também que foram destacados do bloco os itens 23 e 36. E informo agora, sim, a ordem de deliberação. Primeiramente, os itens que acompanham o bloco, quais sejam os itens de 14 a 39, exceto os itens que foram destacados, 23 e 36. Na sequência, serão deliberados os seguintes itens. 10, 23, 7, 13, 11, 36 e 12. Dessa forma, o subimento da deliberação da diretoria, os itens do bloco, aproveitando o ensejo para informar que as minutas de votos e atos administrativos estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Primeiro, em primeiro lugar, indago se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco. Não havendo, submeto a votação. Bloco compreendido, então, dos itens 14 a 39, exceto os itens 23 e 36 que foram destacados. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.